E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês mais um vídeo de Eldering pro canal. Hoje eu vou estar mostrando como fazer a quest do Gory, que basicamente é um prólogo da quest da Millicent, tá? É um pré-requisito pra você fazer a quest da Millicent, que vai estar aí também no nosso canal, ok? Lembrando, esse vídeo aqui vai estar na nossa playlist de guias de Eldering, já tem muito conteúdo por lá, vai estar aí na descrição, bem como a nossa playlist do Detonado, se você puder me dar uma moral no Instagram, segue lá, LepsHunter, eu faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV, beleza? Dados os recados então, bora pro vídeo! Pois bem, meus amigos, pra fazer a quest do Gory, basicamente você já vai ter que ter avançado na história, beleza? Até que você começou aqui a linha de quests aqui de Kaelid. Aqui em Kaelid, basicamente você pode usar, por exemplo, o ponto de viagem aqui da Catedral da Comunhão do Dragão, ok? E aí seguindo essa estrada, você vai ter essa entrada aqui, tá? Que é um portão gigante, que é a entrada de Célia. E aí seguindo, entre Célia e o portão, você vai ter uma cabana, que é a cabana do Gory, ok? E aí vindo aqui, você vai abrir o primeiro diálogo com ele. Então vou deixar aí pra vocês o diálogo. Oh, é um prazer em ver você, é um prazer em verdade. Eu sou o Gory, um grande sage, no meu dia, de qualquer forma. Eu esperava fazer um favor quando um dos seus filhos surgiu. Um jovem, jovem, tarnado, capaz de atravessar a escuridão de Aeonia. Não se preocupe, eu vou dar uma boa recompensa. Se você acertar, eu vou te ensinar o segredo de Célia, a cidade que você vê lá. Ah, então você está disposto a dar uma mão, não é? Eu preciso da sua ajuda para curar uma certa jovem. Ela é Milicente. Você pode encontrá-la depois de Célia. Esquençando uma igreja acima do penhasco, atingida pela doença da podridão. Nesse primeiro diálogo, ele vai nos pedir a agulha de ouro sem liga, ok? Pra pegar essa agulha, eu fico aqui bem perto, nesse pântano aqui de Caio Elite. Essa região escura aqui, certo? E aqui no centro dessa árvore, né? Que parece ser uma árvore. Bem aqui no centro, no coração de Aeonia, você vai encontrar o comandante Oneyo. Você vai ter que derrotar e aí você vai conseguir ganhar essa agulha, ok? Com a agulha em mãos, a gente faz o caminho de volta, volta aqui no Gori e conversa com ele novamente. Você encontrou a agulha de ouro puro? Comprometido, detalhei aqui o segredo de Célia. Segredo de Célia. Agora, eu quero ver essa agulha. Bom, tá bom? E aí, basicamente pra avançar na quest, ele vai nos contar um segredo aqui de Célia, né? Célia, cidade da feitiçaria. A gente tem que acender as três torres, basicamente, pra abrir o portal que está trancando a nossa estrada. Com essa estrada, a gente vai pegar esse caminho todo e vai conseguir ter acesso aqui à Igreja da Praga, tá? Ela está lacrada com esse selo aqui da cidade de Célia. Então, resolveu aqui as torres da cidade da feitiçaria, né? Acendeu ali as três torres. A gente já fez, inclusive, no nosso detonado. A gente pega a estrada, segue o caminho até chegar à Igreja da Praga, ok? E aí, basicamente, aqui na Igreja da Praga, a gente vai encontrar a Milicente pela primeira vez. E aí, com isso, a gente vai entregar a agulha pra ela, tá? E vai esgotar aqui o diálogo com ela. E depois desse primeiro diálogo, que eu vou deixar aí pra vocês, a gente vai recarregar a área novamente, tá bom? Isso é uma viagem aqui. Vou voltar lá no cara pra conversar com ele agora, tá? Agora pode afastar a doença da podridão, certamente. Sua recompensa será generosa. Agulha de ouro puro. Está descansando na Igreja, sobre o penhasco, depois de Célia, aquela cidade ali. Cuida pelas pés ignorantes que a adoram, ou melhor, que adoram a doença dela como uma divindade. Destino miserável, por certo. Olha, que legal, velho. A rota doença eroda uma memória. Eu confio que ela lembra a primeira coisa sobre mim. Oh, eu devo ficar velho. Eu não sempre me preocupava muito. Hahahaha. Agora, tudo que você precisa fazer é transmitir a pedaço para Milicente. Ela está convalescendo na igreja, atop do clima, justamente por cima da Célia. E você vai receber uma recompensa, claro. Vamos lá. Vamos lá entregar a agulha agora para ela. Se você é ouro, você vai sair imediatamente. Minha carne arreia com a escuridão. Você pede que eu me perfure com a agulha para suprimir a púrridão? Como? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu decidi que eu gostaria de confiar em você, do que simplesmente continuar a espalhar do dentro. Então, você gostaria de confiar em você? Você gostaria de confiar em você? Não, não. Eu... Ela desmaiou, né? Ela desmaiou. Vamos descansar aqui e ver se ela melhora. Olha só quem está aqui. Boazinha! Eu gostaria de ver você novamente. Minha desmaiada. Minha desmaiada. Quando nós nos encontramos, eu fainti antes que eu pudesse até agradecer você. Tudo é como você disse. Desde que inserir a pedaça, a rota escuridão tem ceasedado a writhe. Mesmo os sentimentos têm abatido. E agora, mesmo que eu não acreditei em mim mesmo, eu posso mover como puder. Por favor. Não que eu pudesse realmente repartir você. Mas, eu gostaria de você ter isso. Por meio de graças. Um token, mesmo que seja. Estou considerando deixando. Voltando agora na barraca do Goroi, quem vai estar aqui é a Millicent e não mais ele. Ok? Então, conversando com ela, ela vai falar que vai seguir a jornada dela e tudo mais. e aí, basicamente, a gente vai ter que recarregar a área novamente. Oh. Olá de novo. Uma coisa sobre esse lugar me sentiu familiar. Então, eu decidi pagar uma visita. Esperando encontrar alguém aqui, mas eu só encontrei a janela. Talvez, antes da minha partida, eu precisava de alguém para falar um salão. para falar um salão. Bem, não importa isso. Eu tenho que se concentrar na minha jornada. Por que eu tenho você a agradecer. Eu tenho que ficar forte. Bem, eu tenho que se concentrar. Eu tenho que... recarregando novamente a área. E voltando aqui, quem vai estar agora é o Goroi. Estudar Feitiçaria. Vamos conversar primeiro. Diálogo da Millicent. Oh, você percebeu, não? Realmente, Millicent visitei esta caixa de casa. Parece que as lembranças, por causa da doença, ainda permanecem, mas mal. Mas, ela não tem mais necessidade de mim. Não. Ela deve embarcar na sua jornada e olhar seu destino nos olhos. Eu não posso impedir. Como eu agei, eu encontrei que a melhor maneira de ajudar a jovem é ser esquecido. a nossa playlist de guias, tá? Terminando a quest dela, vai ter um último diálogo com ele aqui, tá? Millicent. Millenia. Você nos detesta tão fortemente? E aí, basicamente, a gente pode derrotá-lo. O pobrezinho já morreu. A gente vai ganhar o talismã de tela do bando e o sino de Goring. Mas só faça isso depois que você já tiver completado, tá? A quest do... da Millicent que exige lá você chegar na última região do jogo, tá? Exige você... exige você já ter derrotado a Malene e tudo mais. É uma quest bem complicada. Deem uma olhada no nosso vídeo que vai estar aí na nossa playlist de guias de Elder Ring. Beleza, pessoal? E aí, com o sino do Goring a gente pode entregar pra bruxa lá na... na área da mesa redonda, tá? Pra gente continuar comprando as coisas que ele vendia. Após oferecer o sino dele aqui na loja de sinos loja de sinos 1 a gente vende o sino de Goring e vai ter o encantamento fios de praga, tá? Mas basicamente a gente pode dar como concluída a quest dele a partir do momento que a gente já viu a Millicent ali e que ela diz que vai seguir a questline dela que é o que a gente vai abordar no vídeo específico só dela, ok? Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar sua avaliação, comentário dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Se você é novo por aqui fica o convite pra se inscrever no canal. se você quiser apoiar o meu trabalho de alguma forma sempre deixe alguns links da Amazon, tá? Se direcionando pra loja por um dos meus links comprando qualquer produto lá você me apoia muito. Beleza? Então é isso eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!